Trocar toda a despensa de casa por produtos light ou zero não é uma boa pedida. Geralmente, esses produtos cortam o nutriente, mas carregam em outros. Por exemplo, um produto zero açúcar pode ter muita gordura, o sódio. Além disso, quando a pessoa lê a palavra zero, a chance de comer mais é enorme. Porque ela pensa que só porque é zero, pode acabar com o pacote. Então, não é bem por aí. Outro hábito que vale a pena repensar é quando você tem vontade de uma coisa e come outra, tentando enganar seu cérebro. Por exemplo, você tem vontade de comer um doce e come uma maçã no lugar. Nada contra maçã. Eu adoro maçã. Mas se você tenta mascarar essa vontade de chocolate, provavelmente vai passar o dia inteiro beliscando aqui e ali para saciar essa vontade. No final das contas, vai ter um consumo calórico muito maior do que se fosse direto no chocolate. Então, simplifique. Um pedaço de chocolate não mata ninguém.